Essas imagens mostram a retirada dos objetos que caíram de cerca de 40 containers no Porto de Santos, no litoral paulista. O acidente aconteceu em 2017 e causou diversos danos ambientais. Em acordos firmados com o MPF, a empresa responsável se comprometeu a pagar multas que chegam a 40 milhões de reais que serão destinados a projetos ambientais na região afetada. Uma sala de aula flutuante. É neste barco que crianças aprendem e conhecem todas as riquezas da fauna e flora deste manguezal. Aqui, alunos e visitantes percorrem por essas águas durante uma hora. O conhecimento que se tem no passeio traz resultados muito importantes para a conscientização ambiental de quem participa. É o projeto Barco Escola, que fica em Bertioga, litoral de São Paulo. O principal objetivo é sensibilizar as crianças para as questões ambientais. Principalmente que a gente está entre o Oceano Atlântico e a nossa Mata Atlântica, a nossa Serra do Mar. E entre esses dois ecossistemas nós temos o manguezal, que também é um rico sistema, muito importante aqui na nossa região. Bertioga conta ainda com vários projetos ambientais que envolvem comunidade e escola. A liberação de uma verba vinda de multas pagas pela empresa Login, responsável por um acidente ocorrido em 2017 no litoral de São Paulo, pode ajudar em pouco tempo a melhorar a estrutura destes trabalhos ambientais, como o próprio Barco Escola e outros que ainda nem saíram do papel por falta de recursos. A gente tem um setor específico para a educação ambiental dentro da Secretaria de Meio Ambiente. Estamos agora para início das obras do Centro de Educação Ambiental, que tem esse objetivo justamente de trazer a população, a unidade escolar para dentro do Centro de Educação Ambiental, para que nós possamos fazer o trabalho de educação às crianças, à população em geral. O dinheiro vem de multas que chegam a um montante de 40 milhões de reais, segundo o Ministério Público Federal. A armadora Login foi autuada depois que 47 contêineres caíram em águas de praias paulistas, como a cidade de Santos. Na época, apenas 18 contêineres foram retirados do fundo do mar. Os outros 29 afundaram e a empresa pagou de início 22 milhões de reais em infrações, já que o prejuízo ambiental foi grande. A valoração do impacto ambiental é muito difícil, mas nós nos baseamos aonde? No impacto da queda, junto à fauna, o que ocorreu durante esses sete meses, nós retirando, nós não, é o acompanhamento do Ibama, nessa retirada com os equipamentos mais modernos, equipes de fora do país e equipes nacionais qualificadas. Tudo isso, essa movimentação todinha, provocou um impacto ambiental. O TAC, firmado com o Ministério Público Federal, prevê que o valor seja investido em vários projetos em que os principais objetivos incluam soluções de saneamento básico, despoluição de mares e rios, combate ao lixo nas praias e conscientização ambiental. Os nove municípios da Baixada Santista, aqui no litoral de São Paulo, vão ser beneficiados com a quantia de 19 milhões de reais. Bertioga é a cidade que terá o maior repasse, 2 milhões e 300 mil reais. O barco tem um custo, então ele gera custo, a gente tem a marina do barco para pagar, manutenção diária, o abastecimento com gasolina, com a parte de recursos humanos também, enfim, é muito importante a gente ter recursos para manter o projeto. Além dos municípios prejudicados, órgãos e entidades ambientais também vão receber recursos para melhorar a estrutura de trabalho. Qualquer conversão tem que ser um projeto ambiental e justamente essa necessidade que o IBAMA foi contemplado é toda para melhorar a nossa atividade em prol do meio ambiente. Isso é fato. Obrigado. 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 Obrigado.